Vai, pode ir. Ó, é uma vez só. Vai, forte. Bate forte. Eee! Aê! É só uma vez aqui. Nina, você tem que ter cuidado com a paixona. Uma vez. Já foi, Nina. Passa pro outro. Next. Ai, meu Deus, tô com medo. Nem o que fez antes pra mim. Vai! É, que é pequenininha lá. É pequenininha. Tem doce? Tem doce, tem que via. Tem. Eee! Agora, Nina. Aceito! Não, tem. Cuidado, vai estar dançando na cabeça. Aceito! Eu já tô com medo. Eu acertei a planta. Vai. Tá quase. Não é doce. É sim. Aqui, ó. Vocês tem que dar espaço pro outro que for bater, viu? Pra não bater o negócio de vocês. Tem que doce. Caiu um pouquinho de doce. Nina, arreda. Tchau, 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 tchau Obrigado.